Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Mais um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, mensagem num face Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem num face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar